Um dia, outro dia, ela vem, mas um dia eu não posso adiar Pois no dia a dia este é o meu caminho, eu não quero desviar De vez em quando, de vez em quando esqueço De vez em quando eu, de vez em quando eu me esqueço A importância de lutar, vivendo sempre esse amor E agradecendo a este lindo dia que brilha Presente igual não há, hoje não, não há Não há, não há, não há, não há, não há terror Para quem sabe amar Não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Pra quem conectar com a força de Deus É pra quem sabe amar Se conectar com a força de Deus É pra quem sabe amar Para ser Não é só parecer Para ser Muito mais Só aparentar é parecer E aí? E aí? Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir E reconciliar Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir E nos equilibrar Dá pra ser Muito mais Vamos ser Não dá pra ser Foi muito mais Vamos ser A louco que lugam Beijo no coração, irmão It's dense But it's bright Sunny day Give like this There is no water There is no water There is no fear Who knows who love just To be a son of the almighty It's not turning like that No 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 no... No 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 jara safari Eva Blesse, Eva Blesse Eva Blesse